Os comerciantes agora ganharam um prazo. A multa por distribuição de sacolas plásticas só começa em março do ano que vem. Detalhe, a Carol Robelo conta pra gente. Pois é, a decisão foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira e agora eles prorrogam pela segunda vez o prazo que os comerciantes e empresários que utilizam sacolas plásticas vão ter aí pra se readaptar a essa mudança. A lei foi publicada no ano de 2019, determinando que o uso de sacolas plásticas no DF acabassem a partir de agosto de 2020. Mas devido à situação econômica do Brasil por conta da pandemia, esse prazo acabou sendo adiado pra agosto deste ano. Mas agora a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou um novo projeto que prorroga pela segunda vez o prazo pra essas penalidades. Então o prazo foi estendido mais uma vez e agora os comerciantes e empresários que utilizam sacolas plásticas, que distribuem sacolas plásticas, principalmente em comércios alimentícios, supermercados, padarias e restaurantes, eles vão ter um prazo maior pra fazer essa readaptação. Então agora esse prazo foi estendido até o dia 1º de março, então hoje nenhum comerciante acaba sendo multado por conta dessa decisão. O comércio vai ter um tempo maior pra se adaptar antes de estar sujeito à punição. Mas a gente sabe que se já é uma lei que vai valer, por que não fazer a nossa parte, ajudar o nosso planeta e salvar o nosso meio ambiente? A gente tem diversas opções de sacolas do tipo biodegradável ou biocompostável que são as recomendadas pra essas situações. Então o prazo dessa lei foi alterado mais uma vez, estava previsto pra agosto deste ano, mas agora os comerciantes têm um prazo maior aí pra fazer essa adaptação que é até o dia 1º de março do ano que vem. Tá certo, Carol. Obrigado. Obrigado pelas informações. É importante ficar atento ainda a muitos mercados utilizando mesmo a sacolinha. Mas a gente tem que pensar também, claro, no meio ambiente, né? Gestão sustentável, né, gente? Mas vamos acompanhar que eles ganharam o prazo, sim, os comerciantes neste momento. Tá bom? Tchau, tchau.